Economia Denise Campos de Toledo A balança comercial brasileira teve o superávit de 2 bilhões e 250 milhões de dólares em setembro Foi o pior resultado para o mês em 5 anos As exportações somaram 18 bilhões e 740 milhões no mês Com queda de 11,6% sob setembro do ano passado Já as importações cresceram 5,7% Atingindo cerca de 16 bilhões e meio de dólares O saldo recuou 55% na comparação com o mesmo mês do ano passado No acumulado deste ano, o saldo positivo está em cerca de 33,8 bilhões Que já é o pior resultado em 3 anos Mas na composição dá para identificar alguns dados mais positivos Como o aumento das vendas externas de manufaturados Que foram favorecidos pela alta do dólar Dólar que passou dos 4 reais O que garante um certo ganho de competitividade no que se refere aos preços Mas as vendas de commodities, até das agrícolas, caíram O que reflete a desaceleração do comércio global Prejudicado principalmente pela guerra comercial entre China e Estados Unidos Além da própria desaceleração da economia mundial E é isso que pode pesar mais nas expectativas do Brasil E é por tudo isso que o Ministério da Economia Cortou a projeção de superávit deste ano De mais de 56 bilhões para menos de 42 bilhões de dólares Se isso acontecer, vai ser o pior desempenho desde 2015 O que demonstra as dificuldades da economia brasileira Garantir maior atividade do lado externo Além dos problemas domésticos, mais que conhecidos Que afetam a competitividade, especialmente da indústria Tem toda essa conjuntura externa Que indica uma corrente mais fraca de comércio O que prejudica o potencial de reação das exportações brasileiras Uma coisa Cычa E fazer comércio